Obras de poeta, Chintãozinho e Choranó São iguais as melodias Virem na alma dos poetas Qual é que vou lhe cansar Se eu planejo um pouco mais Servei de inspiração Como teou tornar O construtor da floresta Faz seu prédio na paimeira O maestro sabia Faz seu chão na laranjeira Na copada de um pinheiro Na velha vem me vir E a cabina capoeira Cantar um beijado em ti Quando um gozo ou um espalho E as pingadas têm o dó Pois a bebina falhada Está morrendo chororó Quando o caminhão malvado Vem chegando de mansinho Atacando sem piedade E chame o voo a galinha No mar a penhas taças Nas mais variadas cores O construtor da floresta O construtor da floresta E o construtor da floresta E os pequenos beijadores Do boinho de contigo Enche o barco de fubá E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Volta